Aqui é a entrada da casa, tá escuro. Opa, a Fátima ali já sentada no que é dela. Aqui esta é a sala. Aqui é o quarto. O quarto onde vai eu e Fátima nós vamos dormir, né? Quando tiver com sono, é lógico. Aqui é o banheiro, ainda não tá rebocado ainda. Mas vai rebocar. Aqui é o quarto de óbvios, para as pessoas hospedais. Este quarto aqui é grandinho. Legal, ó. Este quarto aqui. Agora a gente vai para a cozinha. A cozinha é o lugar maior da casa, é a cozinha, né? Ela... Tá sendo a outra. Contrapiriza ainda. Aqui é bem grandinho. Ela dá para botar a mesa de seis cadeiras para sobrar espaço. A casa é legal, né? Tudo nos trinque. Aqui. É. É. Vou pintar. Vindo ao interior. 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 Vindo ao interior.